Depois das comemorações do bicentenário do estado de Sergipe realizadas durante a pandemia, a Assembleia Legislativa de Sergipe volta a tratar sobre o assunto. 203 anos agora, num seminário que será realizado na Escola do Legislativo. Para mais informações, a gente conversa agora com o doutor Igor Albuquerque, ele que é subsecretário-geral da mesa diretor e presidente do Conselho Estadual de Cultura. Doutor Igor, iniciativa da Assembleia para deixar sempre o assunto da emancipação política de Sergipe, que é muito importante para a história do nosso estado, em evidência, não é isso? É isso. Primeiro, cumprimentando os telespectadores da TV Alesi. Veja, é tão importante que nós só estamos aqui com a Assembleia Legislativa, temos deputados estaduais, temos um governador, temos um poder judiciário estadual. Justamente, isso tudo decorre daquele ato de Dom João VI praticado no dia 8 de julho de 1820. E nós estamos, uma vez mais, trazendo reflexões, não só rememorando a história e aqueles atores tão importantes no nosso processo de emancipação política, que foi a separação da então capitania de Sergipe Del Rey e da capitania da Bahia. Mas não somente isso, e sim fazermos também reflexões políticas na área cultural, na área socioeconômica, que nos expliquem a nossa trajetória e nos ajudem também nesse futuro que está por vir. Acontece nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, lá no auditório da Escola do Legislativo, e vai contar com três grandes palestrantes, não é isso, doutor Igor? Exatamente. A temática do evento é tratar justamente dos diversos significados do 8 de julho em várias áreas da nossa sociedade. Primeiro, obviamente, tratar do significado político do 8 de julho. E quem vai falar sobre isso é a historiadora, a professora doutora Terezinha Alves de Oliva. Depois nós vamos tratar justamente da significação socioeconômica. Sobre isso tratará o economista, o doutor em economia, o professor Salmínio Nascimento. E, por fim, trataremos o significado do 8 de julho, vejam só que interessante, como marco da emancipação também cultural de Sergipe. A partir do qual se forma, começa a se formar uma identidade própria do sergipano, que hoje nós chamamos, de acordo com o que dizia Luiz Antônio Barreto, de sergipanidade. E sobre esse tema tratará o professor Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, da Universidade Federal de Sergipe. Doutor Igor, quem é que pode participar deste seminário? O seminário é aberto a toda a comunidade, a comunidade acadêmica, ao público em geral. Ele será realizado na Escola do Legislativo, às 9 horas da manhã. O evento também terá certificação. Então, para aqueles que estão na faculdade, que estão em curso de pós-graduação lá do Instituto Censo, haverá certificação, o que é muito importante para quem precisa de atividades complementares para a integralização dos seus currículos. Ok, doutor Igor, muito obrigado pela sua participação. Então, fica a dica para você que quer aprofundar muito mais sobre a temática da emancipação política de Sergipe, na cultura, na economia e na política, é só participar do seminário 203 anos do Estado de Sergipe. Segue no estúdio.